Música Após os 3.600 pés, a aeronave deve voar o rumo 259 até o fixo Q-Vex. Se o FMC, por exemplo, carregar de forma que após 3.600 pés, ele voe direto ao fixo Q-Vex, ele provavelmente aproximará Q-Vex com um rumo diferente do indicado na carta. E dependendo do procedimento, esse erro pode tirar a aeronave da zona de segurança garantida pelo procedimento. Isso também mostra a importância de o piloto conhecer o sistema em uso pela aeronave, porque diferentes sistemas possuem diferentes representações. No RNP, as funções básicas consistem nas mesmas do RNAV, porém com a adição da funcionalidade de monitoramento e alerta de performance a bordo da aeronave, como eu já mencionei antes. O grande diferencial do RNP é que ele precisa ser capaz de traçar rotas em curva. Um dos exemplos de Path Terminator em curva é o RF, que significa Radius to Fix. Ele é mais usado em procedimentos de aproximação. O RF é definido por um raio, comprimento de arco e o fixo que finaliza a perna. Outra forma de utilização é em rota por meio dos chamados FRT, Fix Radius Transition, ou seja, uma pequena curva na junção das pernas em rota. Essa curva deverá ter, no máximo, um raio de 22 milhas náuticas e meia, acima do nível de voo 195 ou 15 milhas náuticas abaixo. O RNP também deverá ter a função do perfil vertical para orientação vertical. Essa função permite o uso de ângulos verticais ou restrições de altitudes específicas para definir a trajetória de voo vertical. E assim eu chego ao final do que eu tinha para te passar sobre RNAV, essa síntese geral sobre RNAV. Antes de terminar, eu só quero dizer o seguinte, quase tudo o que eu falei até aqui, por mais técnico e por mais chato que tenha sido, você poderá aplicar sim na aviação virtual. Sabe quando? Quando você voar com o Boeing 737-800 da PMDG ou o Zeebo, quando você voar com o Airbus A319 da Tolis ou FS Labs ou a Aerosoft, quando você voar o TBM-900 da Hot Start ou o Boeing 767 da Flight Factor, o King Air 350 da Airfoil Labs ou até mesmo o Cessna 172 padrão do X-Plane 11 que eu já venho utilizando aqui no curso. Todos estes, apenas para citar alguns Edons, são capazes de voar RNAV nos simuladores de voo. Uns cumprirão especificações RNAV ou RNP mais restritas, outros nem tanto. E aí você talvez até se surpreenda com essa informação, porque talvez você já voe algumas dessas aeronaves que eu citei como exemplo. Ah, Felipe, então eu já consigo voar RNAV. Sim, foi isso que eu mencionei em uma parte anterior. Existe toda uma tecnologia absurdamente avançada por trás disso tudo, para que justamente dentro do cockpit da aeronave as coisas fiquem absurdamente simples. E eu diria que voar RNAV é se colocar muito mais numa posição de gerenciamento do voo do que de pilotagem propriamente. Muito mais do que quando voamos convencional. Então, quando você abrir aí o seu Cessna 172, por exemplo, e olhar o GPS dele, certamente você identificará muitas das coisas que eu falei aqui. E aí você realmente vai ter certeza, é, eu sei voar RNAV, pelo menos aqui no simulador.